Olá malta sejam muito bem-vindos ao segundo episódio de Horizon Zero Dawn, a versão remasterizada onde nós estamos a jogar na Playstation 5 e já muito obrigado pelo vosso apoio e o que é que eu vos peço para continuar a dar esse vosso apoio, que like sempre, suscrevem, partilhem e atenção eu continuo à espera que um de vocês me dê a solução como é que eu posso desativar a questão do foco e a pórmula para sair aqui a dar som no comando. Então é assim Manos, a ponta da lança, estamos no segundo episódio desta fantástica série, Manos, eu pus o tal, Manos, o jogo está simplesmente brutal, nós estamos com 4K para jogar 4K, no ecrã de 43 polegadas e está mesmo lindo, e lá está, eu joguei isto a 1080 no ecrã de 27 polegadas, também achei bonito mas, joguei a 30 frames, se não tenho erro, não é isso, porque o jogo estava a 30 frames na PS, claro. Bora, pá, sinceramente é assim, a Playstation 5, eu não sei quando é que este vídeo vai sair, a Playstation 5 sai dia 7 de novembro, uma das coisas que eles falam na Playstation 5 é o facto, Manos, e eu volto aqui a realçar e a dar aqui o exemplo que é o seguinte, é que a Playstation 5 tem a capacidade de todos os tais a jogar em modo de resolução a 60K, em modo de resolução a 60fps, Manos, modo de resolução, modo de resolução, a este stress, Manos, estão a ver? Há de facto, pá, e eu tenho que admitir, Manos, há de facto melhorias gráficas, estão a ver, que vocês conseguem ter percepção, mas esta fluidez perde-se um bocado. Ok, Playstation 5 promete solucionar isso com a questão que, porque as placas hoje em dia, mas já tem, já tem, ok? Vocês podem ver a resolução, em um desempenho, a fluidez é bem maior, ok? Vamos lá, vamos lá, mas o jogo está bonito, sem dúvida está bonito, mas já está meio aqui a patinar os meus olhos, disseram, um gajo vem gravar e isto... Bolsamento que achei, depois tem que descobrir... Não é descobrir isto aqui... Fabricar... Tem a ver aqui com bolsas, espera aí... Por exemplo, aqui queria este tarefa, vocês a ver? Precisas de 15 lascas de metal e 20 galhos do rio. Os galhos do rio é a pressa de arranjar, mano. Ah, mas espera aí, isto não me faz alterar a cena da missão, para não? Ah, chete, estás... Ah, está tão estúpido, eu pensava que não me impedia... Não, acho que não me impede a cena da missão. Olha, isto já está. As lascas de metal e isto temos que arrebentar uma mágoa. Eu estou aqui a tentar pensar e já não me recordo porque é que... O homem desapareceu. Isto, não me importe... Vamos para... O que ele está fazendo lá? Ah, está ali a cima, pá! Vais só pensar como ele tinha desaparecido. Está ali... O que está acontecendo com ele? É claro... Agara, coloca os so accurate... Mas espera ai, como é que eu consigo subir lá para cima? Não, espera, 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 se tu vens, tu vens daqui, correto? Não, tem que estar para subir ali menos, é que depois vais sair lá para baixo, ele provavelmente está aqui para desejar sorte agora, isto é assim, porquê que não dá para subir, graças? Ah, já percebi, é para aqui, ai não, não, já percebi, é para aqui. Aloy, você está aqui. Ok, está tudo bem, ainda bem que sei que seguir um rosto, porquê demora? Antes de mais, preocupação com ele, está tudo bem. Ok. Ok. Você já pensou sobre o seu treinamento, Aloy. Você aprende a lutar, aprende a sobreviver. Mas eu acho que há uma leitura que eu falo para te ensinar. Você aprende agora? Claro. Eu sempre aprendo o que você tem que ensinar. Há algum problema recentemente. Isso dá uma oportunidade para aprender essa leitura, mas vai ser perigoso. Você deve chegar preparado, ou vai morrer. Descente para o Enbrace, e procura até que você tenha encontrado as leituras para as leituras. As leituras? O que tipo de problema estamos falando? Uma vez que você tenha as leituras, você me encontrará lá, na porta além da cidade da Mãe. A porta no norte? Na borda do Enbrace? Sim. Agora, seja no seu caminho. Espera aí. Algo mais que você quer fazer enquanto estou no Enbrace? Não, estou bem. Algo mais que você quer fazer enquanto estou no Enbrace? Oh... O Grata estranho pode estar fora de comida por agora. Você poderia assustar uma semana de almoço de carne para ela. Mas... O que você quer saber? Não me importaria se ela disser uma obrigada apenas uma vez. Grata seguiu a lei. Sua ciência para ela é honrable, não um insulto. Se você diz assim... Eu vou agarrar as partes, mas... eu também vou pagar caras para visitar. Aloy. Esse homem que rompe a lei toda vez que ele fala com você. E eu estou feliz que ele faz. Eu quero comprar um Tripcaster e nenhum outro trader vai vender para Outcasts. Passe-a com a amunição, então. Você vai encontrar uso para essa arma amanhã. Isso parece... Omino. Tudo bem. Vejo-vos no Norte. Nossa. Ok. Temos que ir lá para baixo. Isso aí não há volta a dar, mas... Temos que matar uma máquina. Por exemplo, para conseguir essas lascas de metal. Ok. Ok. Então bora lá então. E aí. Isto está-me a mandar para aqui manos. Está-me a mandar para aqui por causa da missão que nós fizemos. Será? Acho que sim. Ok. Acabamento. Então deixa-me salvar. Manos. Acabamentos aqui. Já sabem. Dão para salvar. Salvo-me. Ok. Então se calhar iremos tentar buscar essas lascas de metal. Isto está cheio. Pessoal não se esqueçam da que alexia é maravilhoso. Escrevam. Partilhem. Ok. É extremamente importante manos. E já agora. Digam e da vossa sentença. O que é que vocês estão achando do jogo? O que é que vocês acham destas apostas por parte da Sony, não é? Em relação a este remassa? Eu continuo meio irritado. Eu não consegui pôr o som a sair pelos meus fones. E continuar a sair o som pela coluna do AllSense. É mesmo estúpido manos. Mas é verdade. Ok. Berry go. Temos ali máquinas que podemos ganhar essas lascas de metal. Não é? Eu acho que sim. É aí que é que podemos passar isto. Ok. Eu disse carne. Ele não simplificou o que tipo de carne queria, não. Peru. Adoro prumant. Mas eu estou acostumada. Hum cara. Não dá para fabricar morreres. Ok. Temos que ir pescar em meus senos. Se ainda não dá os pontos fracos desta gente. Eu acho que os pontos fracos é mesmo a cena dos olhos. E aí. Tu já foste. E aí. Tu já foste. Tu também já foste. Hum. Sabe que temos aqui elásticas de metal que chegam? Suficientes. Duas. Acho que não. Acho que não vai dar. Não vai dar. Temos que matar mais. Temos que matar mais. aqui vamos. o que é que isso ai não sei que ensinou espera ai ok está para subir lá para cima está a salvar temos que caçar mais ok nós estamos indo no caminho certo das máquinas vamos ver pessoal nós estamos indo no caminho certo das máquinas aqui temos um ponto de descobrir pronto nós estamos indo no caminho certo das máquinas e aqui por falar não sai aqui máquinas máquinas e não só temos também caça também temos caça também temos caça não 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 Tá zozapando aí. Baixa, baixa, baixa. Tchau. Não me faltam algumas...vá para modificar as tuas armas...como assim? Ok, primeira modificação...nice,nice,nice De qualquer maneira ainda não estamos... Ainda nos faltam... 8 É em maquinas,mais...e uma vez... As outras máquinas infelizmente fugiram... Isto é para fazer explosions... É interessante... Não lhe mais máquinas... Estão ali...estão ali...estão aqui... Estão aqui... Estão aqui... Agora queria completar este objetivo... Ok...estas bem... Já não falta tudo...vamos... Já conseguimos fazer flechas de fogo... Já conseguimos fazer flechas de fogo... Já conseguimos fazer flechas de fogo... Assim... Deixe-me fazer aqui um save... Deixa-me fazer aqui um save... Antes de mais... Temos aqui um save Eu preciso de sua ajuda Posso te ajudar O que queres para? Estou desesperada por ajuda Qualquer as consequências O que é o problema então? Problema com o seu dedo? Não esqueça de mim, é a minha filha Orana Ela está em perigo Ela foi atrás de uma escrapera perto da mãe E são missões secundárias que tu podes ir ajudar Eu não posso nem... Stand up Let alone go after her Will you help me find her? Eu não me quero desviar muito O que estou a tentar fazer tão de ser Nós vamos ter aqui mais um episodiozinho De saca de móveis Eu acho que... Este tipo de jogo não cansa De me ouvir Que morreu ano passado Isso significa tudo a Orana Ela... Ela foi atrás da escrapera para voltar Você conhece as minhas coisas que eu te deixo por falar com mim, não é? Eu não me importo Eu tentava procurar por ela mesmo e a minha perna me deram Apenas encontre-la Eu não aceito nenhum lugar para que ela seja segura Você disse que Orana foi para a mãe Uma técnica Ok Boa Essa missão fica ativa Mas não te coloca como já fazer a missão Isso é fixe mas porque eu queria ver se acabava esta cena dos Lascais de metal Ok Precisamos de mais máquinas Ok as máquinas estão aqui Isso está salvo Que coisa Será? Oh Oh Caralho Ata. Amém Caralho Ata. Ata. O Ata. as máquinas também fogem aqui e agora é a chance Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok faltam uns 4 LASKs. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Conseguimos aumentar para 20. Vamos lá. 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 Aqui... Falei, vou secar para minuto artes. O que é que se passa querida? O que é que se passa querida? O que é que se passa querida? O seu pai está preocupado com você. Ele se preocupa se eu for 10 passos para me liberar em cair. Ele não quer te perder, Orana. Eu sei, mas eu queria que ele não me griegue tanto. Como você se tornou nesse árvore? Eu traquei o escrapper para a manta. Eu percebi uma olhada também. Mas então um guarda me viu e chamou o seu pack. Por toda a mãe, eu não sou um bom o escrapper para pegar essa árvore, não sou eu? Essa árvore deve significar muito para você. Minha mãe fez isso não há muito tempo antes de morrer. Eu não acredito que meu pai perdeu. Ele não quer dizer que. Os escrappers são perigos. Eu sei. Eu só não consigo aceitar a ideia de que ele vai embora para sempre. Eu perco seu cinto. Eu perco seu escrapper. Eu vou procurar seu escrapper. Você vai? Oh, obrigado. Veja encontrar seu pai. Seu peda saiu quando ele estava procurando por você. Só no centro da mãe. Oh, não. Ok, eu vou lá logo logo. Obrigado de novo. Ok. Segue o rastro de... A habilidade só temos uma cena Paracicladora desmonta recursos e modificações para 50 Ok, então deixa-me lá ver aqui uma coisa Nós temos que ir para aqui Para lá com o Carse que faz uma troca por um armadilhador No entanto temos aqui Já podemos salvar E temos aqui algo Que não sei salvar Virar-se à esquerda Já tens aqui mesmo nocebo Ok, o jogo está a salvo Curiosidade, o que é isto? Deixa-me lá ver o que é isto Como é que eu vou subir lá em cima? Como é que eu vou subir lá em cima? Como é que eu vou subir lá em cima? Com licença Então tenho o meu estômago quieto Que acho que nós precisamos de carne O trono Não vou subir lá em cima Opiu O trono Brom, por favor! É a Allara! Eu estou aqui Brom, você não está fora? Estes são os trituradores? Brom, é a sua irmã, Allara! Eu vou encontrar um uso para você. Você está fora? Já vai! Eu matei outra máquina, mas onde foi? Está aqui. Brom, você pode me ouvir? Brom, por favor! É a Allara! Eu estou aqui Brom, você está fora? Eu estou aqui Brom, você está fora? Eu estou aqui Brom, você está fora? Por favor, Brom. que nós estamos a gravar de Horizon Zero Dawn e da primeira vez que eu joguei o jogo não tinha andado tanto para a frente as esquete-cinos são muito bem criadas ok, o Bert sangue porquê? ele está sofrendo? ele precisa de ajuda? eu não consigo não saber o que você está fazendo aqui? cada dia eu cortei um pedaço para que eu sabia que Bram estava terminado depois eu cortei três mais mas ele ainda não voltou eu pedi os matriarchs enviando os bravos para encontrar ele e tudo que eles encontram foi uma campão de sangue os bravos dizem que ele deve estar mort mas eu tenho que saber a verdade então eu não fui procurando ele por que seu irmão foi cortado? Bram sempre foi um pouco diferente um pouco focado um dos pesquisadores tinha um coração cruel e nunca o deixou de sair eu estive embora apenas uma hora os pesquisadores seguem ele como sempre mas esta vez Bram se tornou com uma roca e cortou o sangue do homem os espíritos fizeram ele fazer isso ele disse os espíritos dos esquecidos ele costou-lhe 10 anos eu nunca deveria ter deixado ele alone é mais uma missão secundária que fica aqui e... humm... ok temos aqui mais uma missão caso que queremos fazer mas a nossa cena é irmos para a ponta da lança rixa esse é o nosso objetivo e nós ainda não cançámos um... estes não dão para serem modificados eu preciso de um cavolo eu preciso de um cavolo pera ai pera ai eu acho que estes eu acho que estes dão para se converter vamos lá tentar vamos lá vamos lá vamos lá eu acho que estou segundo vamos lá e vamos lá nós estamos de nível 4 eu acho que eles dão para ser convertidos mano só tem que alcançar um eu acho que estás a confundir, estes não dão para ser convertidos acho que não, acho que estás a confundir acho que não fraqueza fraqueza energia se calhar devíamos focar na missão principal vou falar com mas o hotel precisa apanhar algo precisa do que é isto ilha de peixe bora estamos a desmarcar isto e a e e e e Talvez iremos para a missão principal, vamos ver. Tentaríamos já aqui tentar fazer o save, irmãos. E tentaríamos procurar a filha da Sun. Não nos parece bem? Não me parece, irmãos. Ok. Está save feito, ok? Então, deixa-me marcar para aqui. Bem, não está aqui. Está perto? Estou a perceber. Espera aí, agora vai para aqui. Espera aí, espera aí. Ok, já percebi muito, é sim. Destacar, ok. Acho que é sim. Espera aí, já percebi. Isto é o quê? Isto é um porco. Estou aqui nem mais aqui, irmão. Oh, shit. Estou aqui, pois. Ai. Estou aqui, está aqui. Estou aqui. Será que eu tenho sido certo? Não, é ao contrário, é ao contrário, se eu me salvar, ao contrário É ao contrário, o resto começa aqui Espera ai, temos aqui ruínas Já temos aqui ruínas Eu sou sincero Eu estou a gravar o segundo episódio Eu estou a jogar como estou a curtir, estou a explorar Não tenho que ir obrigatoriamente Não tenho que ir obrigatoriamente para a missão principal É desfrutar É simplesmente desfrutar Se eu segui as ruínas, eu deveria ser capaz de encontrar aquela espéria Não, isso é outra cena, mano Ok, quase que isto, cara, cara A espéria Não, quase que isto, cara Ou seja, cara Eu vou ver que ele acrói o rio. É melhor ver o outro lado. É hora de ver caras e pegar um Tripcaster. Antes disso... Temos que tentar perceber... Vou descobrir um campamento. Vamos salvar. Onde é que ele está? Temos ali uma marca. Onde é? É hora de pegar essa pedra. Onde é? 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 Onde? Onde é? e não escravo. Agora eu queria terminar isto. Que é... Filha de Peixe. Filha de Peixe. Filha de Peixe. Oh, poxa. Não, 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 não. Filha de Peixe. O que é isso? 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 Você pode ter uma vida... Ok. Ok, então temos que encontrar com o Rost no Portão Norte. Já temos o armadilhador? Isto fica à quantitância. Ah, ainda fica um bom bocado, Munch. Enquanto isso, temos aqui... Temos aqui, vamos salvar. Vamos salvar para já, Munch. E vamos chegar para aqui. Depois temos aqui também... Isto é vida. Ah, eu sei, eu sei. Pode tirar isso aí. Eu sei como é que funciona o armadilhador. Olha, descobrimos um acampamento. Ok. Bom, é uma coisa que eu sou Shendor, que eu tenho que falar com esses idiomas. Bom, queridos, então é assim. Hoje vamos chegar por aqui. Espero que vocês tenham gostado deste fantástico vídeo, deste segundo episódio. E então é assim, no próximo episódio, o que é que nós vamos fazer, Munch. Tentarei, se calhar, perceber o que é que é isto. E continuarmos. Agora, em relação a fabricar... Tentarei, Munch. temos que ver mais isto é bom podemos aumentar temos aqui viajar ok eu acho que dá para comprar viagens rápidas no acampamento acho que sim vai então é assim meus queridos obrigado por terem assistido a mais um episódio fantástico e lá está mano é um grande jogo só que aquele jogo que é difícil estar aqui a gravar por sério por isso é assim eu provavelmente vou tentar fazer vídeos de talvez de uma hora e é aquela questão é explorar fazemos missões e é isso acho que é uma forma mais correta de trazer este jogo tudo bom portanto bem e até o próximo vídeo tchau